Hummm, está parecendo difícil? É que bom mesmo pra gente aprender é pondo a mão na massa. Ou na terra. Já pensou o lugar assim? Aprender vivendo na prática enquanto a gente se diverte? Na gamela, a gente vai para o campo. Conhecer as plantas e os animais. Sintonia total com a natureza. Vendo, tocando, sentindo os cheiros. E até com um pouquinho de medo. Faz parte. Aprender porque devemos preservar a natureza e como conviver com ela em sintonia. As tecnologias que existem em uma fazenda. E como influenciam nossa vida lá na cidade. E até fazer nossa parte para criar um mundo melhor. Vivendo e aprendendo. Aprendizado em contato com a natureza. Lembra gamela? Música 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 Obrigado.